Dando continuidade ao vídeo anterior, estou mostrando para você os dois formatos que faço uso nos meus GPS. A imagem da esquerda apresenta as coordenadas sendo exibidas em graus minutos e segundos e a imagem da direita apresenta as mesmas coordenadas sendo exibidas em graus e decimais do grau. Nos dois casos, é uma configuração que eu faço no programa Garmin Basecamp. Essa é a tela principal de um dos meus GPS. Caso você não vá fazer uso do programa Garmin Basecamp para inserir as coordenadas no GPS, você deve configurá-lo antecipadamente. Essa tela exibe o ícone coordenadas e ao clicar, você poderá mudar o padrão do formato da coordenada que será inserida. Essa imagem mostra a opção que eu posso escolher referente ao padrão de graus minutos e segundos. Essa outra imagem já apresenta o GPS configurado para o formato de coordenadas em graus minutos e segundos. Nesta outra imagem, eu mostro que o GPS disponibiliza a escolha de configuração de coordenadas para o padrão de graus e decimais do grau. E agora, eu mostro o GPS já configurado para o padrão de coordenadas de grau e decimais do grau. Dando continuidade ao vídeo anterior, eu vou mostrar, através de um exercício prático, como que eu faço para converter automaticamente um padrão de coordenada para o outro. No vídeo anterior, fiz como exercício inserir a coordenada de localização da ponte do rio Madiel. E no vídeo de hoje, eu vou inserir a coordenada de localização referente à entrada da reserva Mapuche. Vou alternar para a imagem aérea, de modo que você possa ver como faço uso das técnicas de Bruleine para localizar meus locais de pesca. Vou retornar para a imagem padrão do Google Maps, de modo que você possa comparar as imagens com o Basecam, com o Garmin Basecam. Observe que ao abrir o Basecam, está sendo apresentada também o mesmo local aonde eu localizei no Google Maps, de novo, tanto a ponte quanto a entrada da reserva Mapuche. Vou alternar de mapa para que você possa ver diferenças, o que já é o bastante para justificar eu fazer uso de dois mapas. Nesse mapa do projeto Mapear, não aparece a nova ponte já construída, porém mostra o mesmo local de entrada da reserva Mapuche. Vou alternar novamente para que você possa visualizar. Vou retornar para o Google Maps, de modo que eu possa iniciar o exercício de inserir coordenadas no local exato da entrada da reserva Mapuche. Aplique Zoom com o mouse o máximo que for possível, de modo que você ainda tenha definição de imagem para localizar locais, como por exemplo, este local que estou indicando, que é a porteira de entrada, que é o portão de entrada da reserva Mapuche. Ao inserir o marcador, serão apresentadas as coordenadas em graus e decimais do grau. Observe que as coordenadas estão sendo exibidas em graus e decimais do grau, bem como em graus minutos e segundos. Para exemplificar a conversão automática de coordenadas, eu vou copiar e colar as coordenadas exibidas em graus e decimais do grau. Uma vez copiadas as coordenadas, o exercício seguinte é abrir o Garmin BaseCamp e inserir as coordenadas. Esse é o trecho referente à reserva Mapuche. E o nosso próximo passo é centralizar o mapa e alterar as configurações. Para isso, basta clicar em localizar, localizar coordenadas e observar que ela já está sendo exibida em graus, minutos e segundos. No campo, centralizar em, você vai colar as coordenadas que foram copiadas em graus e decimais do grau. Uma vez que você colhe as coordenadas, o passo seguinte será clicar em centralizar novamente e criar parada. Pode fechar a janela. Observe que ao fechar a janela, as coordenadas já se apresentam no novo sistema configurado no BaseCamp. Nesse caso, as coordenadas de latitude e longitude já estão sendo apresentadas no padrão de graus, minutos e segundos. Você pode nomear o novo Waypoint inserido, de modo a facilitar a sua localização durante a viagem. Escolhi assim o nome de reserva Mapuche entrada. Agora, se for de sua vontade, você pode alterar o ícone para representar o local que você acabou de inserir. Neste caso, vou escolher um alfinete na cor verde, como referência. Uma vez feitas as três configurações básicas, onde temos o nome do Waypoint, o ícone e a coordenada já inserida no padrão que você escolheu, você pode fechar as janelas e verificar que o Waypoint já está nomeado conforme você escolheu. Uma vez mais, vou alternar os mapas para que você possa verificar que o Waypoint permanecerá estacionário e apenas o mapa se apresentará de maneira diferente. Alternei a primeira vez e vou voltar para o mapa da Colcar, que está mais próximo do que eu estou acostumado a verificar na região. Espero que este vídeo esteja lhe ajudando a fazer um planejamento para a sua futura viagem para a Patagônia. Aguardo você para o próximo vídeo. Até lá! Tchau!